Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, a gente vai provar aqui mais dois lançamentos do Bob's, né amor? Bem baratinho! Bem baratinho, suculento, bonitinho e o hambúrguer de frango! Pra quem aí é fã de frango, galera, não gosta muito daquela carne bovina, é uma ótima opção, o Bob's tá com dois novos lançamentos aqui E nós vamos trazer em primeira mão aqui pra vocês e mostrar os novos lançamentos do Bob's, os dois sanduíches novos! Empolgante! Os dois sanduichinhos novos aí, e já que o Morse tava falando da carne de frango, o Bob's, eles também pegaram uma linha que eles já têm Que são três lanches de carne bovina e transformaram em uma carne de frango, tipo, se a pessoa quer trocar de carne bovida pro frango, pode trocar! Tem essa opção agora, né? Então agora os próximos vídeos vai ser isso, a gente vai trocar de três lanches do Bob's, não vamos falar qual, né amor? Vamos fazer um suspeito, porque a gente vai gravar eles, em vez de carne de bovina, a gente vai ter carne de frango Eu sei que um deles, já vou adiantar pra vocês, é o Big Bob's Ah, top! Um deles é o Big Bob's e eu sei que deve ficar gostoso com o franguinho E uma coisa que eu vi na propaganda é que o franguinho tá bem top, gente O franguinho tá suculento, o hambúrguer de frango tá bonito, tá douradinho Sim E agora a gente vai provar aqui dois, amor, temos dois modelinhos aqui, né? Isso Quais são eles, amor? Compramos pelo Delivery os dois novos lançamentos do Bob's Já fala os ingredientes, já fala qual é o E, já fala o preço pra galera ficar sabendo Então tá bom, vamos começar O primeiro que a gente escolheu aqui é o barbecue de frango, gente De frango, galerinha Então ele vem poucos ingredientes, porque ele é baratinho também, ele é bem simples o lanche Então ele vem o hambúrguer de frango com tempero caseiro especial do Bob's Molho barbecue, alface, tomate fresquinho e pão quentinho Galera, um sanduíche no tamaninho certo E o preço, amor, conta o preço, porque o povo vai ficar assim chocado Então o valor dele, sem nenhum dos adicionais, né? Que você pode adicionar Ele custa R$11,90 R$11,90 Mas se você quiser deixar bem turbinado aí com bacon, que ia ficar muito gostoso Tem opções Tem as opções aqui também Sim, tem as opções E o nosso próximo escolha, né? Foi o burger de frango Isso, ele é praticamente a mesma coisa, só que sem o barbecue Exatamente isso, então ele tem pão quentinho, alface, tomate fresquinho, hambúrguer de frango com tempero caseiro especial do Bob's E maionese de ervas Maionese de ervas, essa maionese de ervas do Bob's eu acho uma delícia, né amor? É bem marcante o sabor, né? Bem marcante, e também tá custando R$11,90 R$11,90, isso aí Então temos aqui o burger de frango e o burger barbecue frango, galera Isso aí Vamos abrir os dois aqui que eu já tô ansioso E vamos ver a cara deles Já temos a nossa super faca conhecida aqui do canal E temos outras também aqui pra nós não se machucar com essa faca Porque essa faca aqui é de estimação da casa De estimação da casa Nós temos um apreço por essa faca Bom, vamos abrir aqui o primeiro, né amor? Abre o primeiro Esse aqui é o de barbecue Barbecue? Esse é o de barbecue, barbecue bacon Morse, eu queria que você desse um jeito de mostrar esse frango pra eles Porque é muito diferente Eu vou dar um jeito e vai ser agora, galera Se a gente pudesse meio que, sei lá Ah não, mas eu vou na hora que nós morder Eles vão conseguir ver, né? Ah, é verdade Porque é muito fininho Muito fininho e deve ser suculento Nossa Temperadinho Vou mostrar pra vocês aqui o Bob's de frango, galera Com barbecue esse, tá? Então é o pãozinho quentinho, hamburguinho de frango Hamburguer bem fininho, né amor? Bem fininho Salada e o barbecue Essa opção tem o barbecue Então ele é um hamburguer bem fininho Bem diferente, né amor? Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra galera também Como que ele é por dentro, galerinha Ó, vem bastante barbecue Se você é fã de barbecue, galera Tá? E o lanchinho do Bob's pra você matar a tua fome E dá pra ver que é bem simples mesmo, né? Bem simples, né amor? É o pãozinho, tomate, umas rodelinhas pequenininhas Sim E alface e o barbecue Exatamente Não esperem também, assim, um burbom artesanal É Um Big Bob's, né galera? É 11,90 É verdade E ele é bem pequenininho, ó Dá pra vocês verem que mais, ó Minha palma da minha mão E aqui, olha Fica bem certinho Ele é um lanchinho bem leve Então o tamanho dele não é lá Aquelas coisas, né galera? Sim Mas também vamos levar em conta aí Que é um lanchinho de 12 reais, né? Exatamente Por 12 reais eu acho que tem bastante ingrediente Tá bem farto, assim, da opção Tipo, ó, tomatinho Isso Alface, o hamburguinho, assim Parece ser bem trabalhadinho Vamos provar, então, o novo Bob's de frango com barbecue Nossa, top, top, top Nossa, tem muito barbecue, gente do céu Gostosinho esse hambúrguer, né? Hum, hum Que delícia, amor Eu amei Esse barbecuezinho Combinou, né? Combinou com o frango Isso eu ia falar Combinou muito, gente Combinou muito com o frango, galera Sensacional É um lanchinho muito pequeno Acabou a metade Vamos pra outra metade Acabou Outra metade que já tá posta E aqui a quantidade do alface com o tomate Muito na medida certa Tudo assim, combinando com o tamanho do lanchinho, né amor? Sim, perfeita a combinação, né? Hum, hum Tomate suculento, ele deixou o lanche bem molhado Hum, hum Você não achou isso? Não ficou seco, sabe? Sim Quem sabe o outro que a gente vai provar vai ficar mais seco Mas esse aqui, como tem bastante barbecue Ele deixa o lanche bem molhadinho O hambúrguer mais suculento Porque ele absorve um pouco, né? Isso, ele absorve E o outro nós temos a maionese temperada Mas o barbecue, ele é bem mais líquido, né? É bem mais em quantidade também, né? Isso Vamos provar esse daqui Pra gente ver, né amor? A grande diferença Vamos ver, Churrasco Eu vou falar que eu acho que eu tô bem ansiosa Pra provar esse daqui Porque ele não tem barbecue E eu gosto de barbecue Mas eu não gosto muito Então vamos ver Você tá aprendendo a apreciar o barbecue, né amor? Tô Porque igual eu comi aqui Tipo, tava delicioso E o barbecue dá aquela quebrada assim, galera Quando você acha assim Que o lanche tá muito Muito salada Muito injativo Sim Gosto de muita coisa ou outra O barbecue vem pra dar aquela adocicada Aquele gosto agridoce Exatamente E agora temos aqui o nosso burger de frango, galerinha Super diferente Bem gostoso Basicamente a diferença é que ele não tem barbecue É claro Isso Ah, ele tem a maionese, né? Sim, a maionese só Isso Em troca do barbecue Exatamente Maionese de ervas É praticamente a mesma coisa Só nota aqui a maionese a mais, né amor? Isso Ele é praticamente o mesmo lanche Só que em vez de barbecue Ele tem o maionese com ervas Exatamente Então ele tira o barbecue Sim E coloca a maionese Maionese Parece tá bem gostoso também Isso E isso Ele tem alface, tomatinho também Bem gostoso Bem tomatinho Vamos experimentar então, amor Bom também, né? Gente, é muito bom Na verdade é assim É meio difícil de escolher qual é o mais gostoso Porque ele é muito assim Na medida certa, tudo Tipo, o que não tem aqui o barbecue Mas tem a maionese É tipo, combinação perfeita Os dois É combinação perfeita Os dois ficam perfeitos, amor Você prefere a maionese de ervas Ou o barbecue Eu vou ser bem sincera que hoje eu vou escolher o barbecue Sabe por quê? Porque assim, na verdade Como eu falei pra vocês primeiro, né? Que eu não sou muito fã de barbecue e tudo Só que o lanche tá tão na medida certa Tá tão gostoso Que pra mim assim, tá uma delícia E uma coisa que eu gostei muito É que o barbecue deles Não é aquele muito barbecue que chega a ser enjoativo Não E é isso que eu não gosto Aquele barbecue enjoativo E ali não, ele tá leve Ele é gostoso Na medida certa Tá na medida certa, né amor? Sim Eu também achei isso Tá na medida certa Tá delicioso O hamburguinho de frango Vamos entrar nesse detalhe do hamburguinho de frango Esse hambúrguer de frango Parece assim daqueles de supermercado Mas com qualidade Muita qualidade Sabe aquele hamburguinho que você faz em casa de frango? Porque tem também, né? Sim Da frimeza, da perdigão Ele é esse hamburguinho só que com muita qualidade, amor Sim Muita, muita qualidade Muita qualidade Ele é muito saboroso Ele é molhadinho assim, sei lá Eu tô assim de cara Igual eu tava falando pro Morse Se tivesse mais um lanche Eu comeria mais um sem problema nenhum Isso Eu acho que pra, mesmo assim Que eu não sou acostumada a comer muito Eu compraria dois Porque um não mataria nem a fome Mas daí pensando em dois Você compraria um hambúrguer de vinte e pouquinhos Só um, mas turbinadão Ou eu compraria dois pequenininhos? Ó, na verdade se eu tivesse com a vontade de comer esse do franguinho Porque pra mim, gente Esse frango é simplesmente perfeito Delicioso, maravilhoso Sensacional, galera Vocês não tem ideia É muito bom Eu achei um dos hamburguinhos pequenos A gente aprovou o mais barato do McDonald's E eu não gostei tanto Esse aqui, tipo Nossa, 10 a 0 Sabe o que vai ficar gostoso? Trocar os outros hambúrguer Tipo o Big Bob's Trocar o hambúrguer de carne Pelo hambúrguer de frango Sim, porque esse hambúrguer de frango Tá delicioso Vocês precisam fazer essa troca E a gente pediu no delivery Tava tão quentinho Quente demais Tão derretidinho Aqui também a cidade é perto Mas nas grandes cidades A gente já pediu também Bastante delivery Sim Quando a gente viajou E a gente sabe que sempre tem um próximo Então o delivery do Bob's é muito bom Vai que numa próxima quem sabe, né? Os outros que a gente vai provando Vai trocando Mas o de barbecue hoje pra mim foi o favor E agora pensando no hambúrguer gostoso Tá com muita expectativa pelos outros lanches Trocado de carne pelo de frango? Muita, muita, muita Porque ele tem um salzinho Sim, eu acho que vai ficar sensacional Eu acho que vai ficar maravilhoso O tempero que tem nele Ele é grudado no hambúrguer, né? Nossa! A gente só parece... Ai, gente, tem que perfeito Perfeito Tá aprovado, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um like Até o próximo vídeo E tchau!